E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais uma super gameplay do nosso preferido jogo Rainbow Six. É isso aí, galera. Eu tô com um efeito chroma key aqui que tá mais ou menos funcionando, né? Tá aparecendo algumas coisinhas no fundo ainda aí, uma transparência. Eu comprei um tecido que não é muito grosso, então ele tá mostrando um pouquinho, mas a gente vai fazer de tudo pra melhorar aí. Galera, seguinte, perdi minha platina. Tô triste pra caramba, tô ouro 3, caímos, perdemos muito. Agora a gente tá jogando uma BR aí, vamos tentar ganhar, beleza? Tamo com o Bruno e tamo com o Rosa e dois manos aí perdidos na ranked aí. Então vamos lá. Isso aí, Rosa, Bruno, dá aquele salve maroto, aquele salve feliz. Você tá no grupo sim, como não tá no grupo? Tá sim. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Aqui, falando pra mim que você tá. Agora você não tá. Ai, meu Deus. Vamos lá, pra mais uma ranked, mano. Ai, até medo. Rosa hoje rumo a bronze. Não gosto de ver se é o contrário. Olha, já tem um... Tá. Já tem um smoke paradão aqui. Quem é esse bandit aí, mano? Vou dar um tiro na perna do bandit. Olha que filho da puta, mano. Tá brincando comigo esse viado. 5 segundos. Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Johnny, vamos ficar atrás doido do objetivo. Por quê? Quero ver se vocês ficam na perna da saga. Era objetivo, Johnny? Por que vocês estão com um pouquinho de vida já? Meu Deus. Não, é os caras que estão, né? Quem é o bandit? Nós três aqui. Tem câmera na onde, Rosa? Vamos passar, Rosa. Bom, cara, vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Oh, o burro. Pois vai tomar já o Ieg. Eita. E Valkyrie. E Valkyrie, gostosa. Toma, bem na tepera. Mas o que tem a Valkyrie de 12 aqui dentro? Filhão, que ninguém entra, parça. E eu dentro aqui, final. Chegando, Smoke. Ai, você queria destruir seu cap, que eu estava pensando que era... Vai se fuder, viado. Porra, mano. O que você fez? Você atirou no bagulho? Ih, abriu. Fudeu. Meu Deus. Fudeu, hein? Joga Smoke lá, Bruno. Meu Deus. Meu Deus. Como é que ele ia acertar a reserva? Foda-se a reserva. Eu não sei, não, rapaz. Cadê o bandit, caramba? Eu não tenho preso nenhum. Fudeu, hein? Quebraram meu cap, que aí, hein? Joga Smoke, porra. Joga Smoke. Joga na outra porta aí, também. Joga na outra porta, também. Trouxe tudo. Já acabou, já. Só três. Ué, diminuíram um, era quatro. Não sei. Vou ficar atrás do refém. Opa! Levei um. Olha o drone de choque, drone de choque. Peguei o drone de choque, peguei o drone de choque. Só ficar, hein? Só ficar, hein? Tem um, daí? Só ficar, só ficar. Não, Bruno. Ah, que ash vagabunda. Tá caído, vamos tá caído, vamos tá caído. Uou! Boa, time! Linda, vou até tomar um gole aqui. Opa, caralho, vou sair da tela aqui. Vai, filhão! Eu de 12 não tenho. Não tem como, moleque. Caramba, que pipoco foi esse aí, moleque. Tá doido? Boa, time. Começamos daquele jeito, hein? Vamos que vamos. Eu de 12 não tem como, moleque. Vamos atacar do que que eu vou, do que que eu vou. Vou de termite. Vou colocar o meu amuleto de ouro. Hein, Johnny? Fica falando. Para não ficar chamando muita atenção. Só vamos. Bruno, onde... Ah, meu Deus do céu. Não fala isso, não. Galera, não é... É lá embaixo. É lá embaixo. Lá de cara, hein? Essa novinha é terrorista. Quem é a Twitch? Quem é a Twitch? É especialista. Olha o que ela faz. Vai com as amigas. Essa novinha é terrorista. Nossa, ninguém encontrou refém. é você do que você vai descer a porra descer a beleza é que o cara fazer esse pau que o ali mano pegar eu Ó, em cima da escada Não vi ninguém não Eco Eco Tem um eco no corredor, hein Peguei o drone dele Peguei o drone dele, já era O drone dele já era Hora de abrir uma nova entrada Pira da puta Cuidado, Brunão Cuidado que tem nego aí, queimou minha carga aí Ah, já era, que desgraçado Tá aqui, tá aqui, tá aqui no cantinho Calma, não emociona Tá aí, tá lá no fundão, tá lá no fundão Vencemos Vencemos, porra Vem da time, jogaram muito, hein Vem dois Vem dois, brunão Caramba, brunão, valeu a pena aí de Do melhor sniper do Brasil, do mundo Vamos porra, vamos vencer Vai de escudo alguém, hein Vai alguém de escudo Vamos vencer, vamos vencer Vai de escudo Jhonny, vai com o Hulk De escudo Hulk pra que, mano De escudo, Hulk Não, vou com o Doc Vai de escudo E aí, brother Não, pô, porque pra pôr um Coisa na entrada, tá ligado Fica dentro do objetivo, né Porque de doze dentro do objetivo é sempre bom Aquela tática que o cara fez foi boa, hein Não, mas foi na entrada, tipo assim, do refém Não na entrada aí, o... Ah, não Deixa que eu ponho, eu tenho mais um Reforça o sapão lá, reforça o sapão lá Parede reforçada Dez segundos Coloca mais assim, Jhonny, mais aqui, velho Já usei, reforça aqui, ó Não, 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 B Que bench, ó Que buracão aí Fecha aí, hein Não é bom ficar alguém nessa salinha aqui atrás, não Pô, preciso de um reforço aqui, ó Tem mais um Ó, sledge em cima, hein Quarta principal, ih Ih, atrás, hein Atrás, cara, abriu aquela salinha lá Da onde que o bench tá Abriu aí, hein, Ben Se ela dá a cara, eu levo a safadia Chegou a hora de reforçar? Por que não abre aqui um pixel aqui, então, ó Ribana, hein Meu Deus Ribana aí, sai daí, rosa Relaxa Nossa, aí Ah, da outra porta Quem tava cuidando lá? Ah, meu Deus, cara Cadê vocês? Porra Quem tava cuidando da outra porta? Que merda Quem tava cuidando Que cuidando do quê? Um bench O chão não destrói lá, cara Nossa, os caras entrou com uma facilidade do caramba, velho Meu Deus Quem, cê quer? Perguntar pra quem O Dart, hein Esse Dart, ah, não Meu Deus, cara Por isso que eu não gosto de jogar sem squad fechado Puta que pariu Nossa, cara Pode ser um moleque do caralho mesmo De recruta Vai se fuder Ele tá parado? Ele tá parado? Falta, 10 segundos Falta, 5 segundos Meu Deus Vou dar um TK na cabeça dele Vamos deixar Vamos ver o que vai acontecer Demorou Também vamos Olha por onde vai Então, cara Deixa eu ver Só dronei embaixo Embaixo Não está marcando em ninguém Eu vou avançar, velho Só estiver marcando em escada Eu tô aqui no compartimento de bagagens, tá? Rosa Pode ir Já vi, hein Rosa, pega a câmera atrás de você, Rosa Caralho Deixa o Termite aí, Rosa É, o Termite tá aqui, ó Ele tá com o Bench Twitch, Twitch Destrói os Bench Rápido Rapidinho Rapidinho A gente ganha A gente ganha isso E a gente destruiu os Bench Mano, só tá o Jäger dentro do refém Nossa, o Rosa é bom Ah, Rosa Vai se fuder Ah, porra Levei dois, hein Boa Levei dois Rosa falou que só tinha o Jäger Dentro do objetivo, mano Eu entrei na fé Tava o Smoke lá no fundo Tem alguém dentro do objetivo? Peguei o Smoke e o Jäger Só tá o Doc agora Agora é sério Só tá o Doc Drone na Twitch Vai lá Vai, chega no Já chega no prefire Só tá ele Vai pra esquerda Vai pra esquerda Nossa Tava o Pussy, caralho Tem um Pussy, Brunão Os dois tá dentro Ih, deve estar com o outro Ó, um tá Um agente aliado restante Meu Deus Na esquerda aí Onde tem Aí, ele aí, ó Tá na cabeça, mano Vai Nossa Nossa Que balinha Vai, moleque Ele tá lá também No fundinho É, ele tava aí no fundo Jogu um drone Não tem drone? Relaxa, não Relaxa, vai rápido Rápido, rápido Rápido Aí, ele aí Nossa, que linda Meu Deus Esse é o Bruno que eu conheço Caramba Que balinha Tá se sentando Tá se sentando Tá se sentando Tá se sentando Cacete Jogou muito, Bruno Levou a partida inteira, mano Na moral Vamos defender lá Certo A gente tá com quatro Bora, molecada Bora Vai de bench Multi Fode com tudo Pra eles não ter mais Vou de coisa Vou de Vou de Castor Na moral Morou Morou Ah, certeza Ele não tá jogando Meu Deus, cara Põe lá nos fundo Põe lá nos fundo O bench Tem quatro cargas Peguei um drone Então você põe três aqui no fundo E duas vai aí na frente Quer dizer, uma aí na frente Põe os três aqui no fundo, hein Não esquece Olha o sapão Alguém vai reforçar o sapão? Põe a arame Não, não é o sapão Não, lá atrás Vem lá atrás Oh, caralho Eu toquei a câmera, velho Meu botão de dropshot Muda Ai, esse criou Eu toquei o tempo Ai, eu já dei um tempo Dá cinco até agora Deixa eu jogar um pouco Caralho, quem fechou Essa porra Dessa porta, mano? Meu Deus Vai sair Deveu o Castor Fecha a porta Tem um drone lá atrás Já, viu? Me viu É, tem uma Então, ó Se eles avançarem Eu sei Relaxa Beleza É, o Death magrela, hein Se eles avançarem Nos corredores Relaxa Tranquilo Beleza, boa Você tem mais um bench aí Não tem aí? Não tem aí Você tem quatro Você pôs o outro Ah, entendi Tá aí, hein Ih, olha o sapão Fodeu Fodeu Mataram o magrela, hein Não dá, cara Vamos ficar Bruno, não Jogue smoke, porra Um minuto Bota onde, mano? Lá aqui no fundo Corredor Não, Rosa Cuidado Olha as costas aqui, em Rosa Na parede aqui, em Tem nego aí, viu, Bruno? Ah, Bruno Não Não Falei Rosa, aí, Rosa Ei, não tá junto Ei, não tá junto Ei, não tá junto Ei, não tá junto Ai, não, não, não Não tem problema Ei, ei, ei Para, mano Só cabeçona inclinada Tá aí, hein Na esquerda, hein, Duane Na esquerda Na esquerda Na esquerda Na esquerda Mano Falei Não dá certo, mano Não pode ficar dando caro Os caras abriu, mano Tem que ir multi Tem que ir a 4, velho Bom, pelo menos no ataque A gente arregaça, né Eu acho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ô, meu Vem Vem, amor Vem, amor Cara, não tem onde ficar, velho Ele desabre tudo Tem que ir muito bem Difícil, não vai Vem, cara É, isso é verdade É, isso é verdade Eu tô acendendo que eu vou largar o meu smoke E eu vou voltar pro meu dock, né Tô falando pra você, mano Que porra desse smoke aí Tá virando merda, mano Sim Se jogava pra carai de dock Não sou fofo uma forda Capcom, não, Tatianca, meu Deus, os caras estão zoando mesmo Que isso, velho, que absurdo Como é que você chama, Twitch? Gabriel, tamo gravando a partida aí, beleza, no YouTube Vixe, que lag, mano Tô no fundo, é por aí, né, Rubi? Vem aqui, vem nós três aqui pra ter uma etala Tô chegando, será que o outro é Bandit? Vocês não chegaram a ver Vou dar uma dronada aqui, vou dar uma dronada aqui Com o compartimento de bagagem, hein Com o compartimento de bagagem não tem ninguém Vou dar uma dronada, ah, rosa, até a Twitch Dê uma olhadinha lá, né, Twitch? Quebra a câmera aí Tá, desculpa, tá, desculpa, desculpa, desculpa Ih, Johnny Falta ele, vale ele, vale ele, não Tá bom, o que que tem? Correu, Bruno, rosa Ah, não, rosa Rosa, você não tá com o meu lado, velho? Ah, vai se cober Não, pô, tô cuidando atrás Cuidando atrás, foda-se atrás, mano Cuidando atrás, cara rushou aqui Deixa atrás Na Playmore lá Meu Deus Não, mas eles quebraram a nossa pão Você não entendeu ainda? Yes, ô Se tivesse mais vida Meu Deus, que isso, de novo, cara Quebraram a nossa pão em cima, Johnny Foda-se, mano É só pegar o cabelo objetivo, mano É só pegar o cabelo objetivo Nossa, mano Esse dart aí, dart, será que porra é essa, mano? É, não faz bosta nenhuma Será que ele fica aí dando cara aí, desse jeito aí? Nossa, não vamos defender aqui, cara Vamos pegar outro lugar, dane-se Vamos pegar aquele, aquele quartinho lá Primeiro lá É, então, é bom Vai multi e bandit, pelo amor de Deus Multi e bandit É, melhor que já tem frost Vai de frost Doze ou metralha? Doze ou metralha? Doze ou metralha? Vai de doze, foda-se Não, vou de metralha Já tem duas doze aí já Tem a frost aí já Coloca a frost só aqui, ó Coloca a frost dentro, tá ligado, mano? Sei lá Quem foi mais perto da porta? Não usa multi pra drone, hein? Não usa multi pra drone, hein? Isso, bota o escudão aí, show Aí sobra pixel, não quer? Não, não Pode lá, pode aqui Eu acentei um passo que desculpe os deslocos Viu, tem mais um só TRAPRO, tá ligado, só Tá ligado Ó, bende Coloca bem Que uma escura tá a S Não é difícil Com uma escura Que 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 uma escura Por lá de dentro Por lá de dentro Por lá de dentro O E Eu vou trazer muito o que eu faço ali Por lá de dentro Tem mais um, não tem. Paca aqui no meio. Boa, coloca aqui no meio. Boa, coloca aqui no meio. É nossa essa defesa. Estão dronando no quarto da frente e o porta principal. Tem glass, tem glass, tem glass, tem glass. Desce. Oiii, é caralho. Reza a Deus pra eu não vim, Thatcher. Boop, boop. Para de gastar bala, porra. Ah, meu Deus, velho. Ah, não, velho. Isso não pode acontecer, mano. Fudeu. Ó, destruí carga, hein. Ah, quebraram aqui, ó. Cuidado, Johnny. Cê tá dando a sócia de parar lá, busca os caras lá. Ah, eu vou ficar na onde? Droga. Vou dar pra cá pro sol. Não, é só se ele pular. Eu tenho visão só. Aí, boa! Fica, fica Destrui carga, destrui carga da ribana Boa! Ah, moleque! Caramba, hein? O duro aqui Vamos ver Foi muito boa essa, hein? Nossa, meu Deus Coloca no nome de título assim Estratégia do avião presidencial Demorou Bom, pra isso a gente tem que vencer Né? Você tá ligado? E agora? O que a gente vai fazer? Vai ser ali, né? Thatcher? Vai de Thatcher, mano Boa, Rosa Nossa, mano Os caras estavam caindo igual o Manga Igual o Manga Maduro no pé Eu deitando os caras E o Johnny só finalizando Lá embaixo, hein? Pô, também levei uns aí, mano Ó, vamos fazer o mesmo esquema lá, hein? Fazer o mesmo esquema lá, hein? Relaxa Mas tá tudo lá Fejando, é Eu vou pela frente, Rosa Na moral, não tem bandit Preciso do Termite lá, velho Não, eu vou pela frente Na moral Os caras vão fazer o bagulho da alçapão, mano Vai foder com tudo Eu vou botar Claymore na alçapão Aí você tem Claymore É, mano Vai no cara, o sapão é o Jenga pela frente O mesmo nome dele na live, hein? Você quer pelo Thatcher? Pelo fundo, fundo É, pô É, sem que vem comigo, caralho Vamos, vai, bora Ribana, vai no sapão, Ribana Cuidado, Ribana Pelo amor de Deus Nossa, que alçapão que é que você falou que eles quebraram? Tá aqui em cima, ó Aqui, ó Mano, Tatianca De frente com a porta de vocês aí, hein? Demorou Relaxa Não, com a porta dos caras do outro lado lá Viu, Brunão? Viu? Morou Ai, caralho Tomou lag Ai Nossa, que susto, Ribana Beleza Coisa aqui, coisa aqui, coisa aqui, ó Coisa que alguém Pra abrir aqui Termite, usa aqui também Usando os dois aqui Ah, é Ele tá Drona aí, Johnny Drona O cara vai vir Olha no corredor, hein? Ninguém não viu que ruim Olha no corredor Tem? Atrasa, trazendo Atrasa, trazendo Ô, caralho Meu Deus É pra ter que cuidar de mim Vai, sai correndo Vai Sai com classe, rosa Vai, pula daí, pô Uh, linda time Show, moleque Cara, que isso Carreguei Fez a play, moleque 9 barra 5 Isso aí 8 barra 3 Bora Morou, vamos jogar com mais Você tem Skype? Se tiver Skype, tamo junto Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais Essa super ranked, mano Vamos que vamos Tamo junto Valeu Não esqueça de deixar o seu like É like, like, like Tamo junto Fui Valeu